O motorista do caminhão que transportava droga escondidas em pneus já era velho conhecido no mundo do crime. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o suspeito, preso em flagrante, já possuía diversas passagens pela polícia. A apreensão do entorpecente aconteceu na tarde do dia 22 deste mês. A PRF efetuou a apreensão de 104 kg de skank durante uma fiscalização no quilômetro 979 da BR-230, no município de Uruará, no sudoeste paraense. A equipe da PRF abordou um caminhão semireboque que viajava de Manaus, no Amazonas, para Altamira. O motorista de 39 anos, natural do Amazonas, estava visivelmente nervoso. Ele relatou que atrelou o semireboque em Santarém e que a carga deveria ser entregue em uma loja de materiais de construção em Altamira. Mas a surpresa veio quando os policiais identificaram que contra o suspeito já haviam mandado aberto emitido pela segunda vara de execução penal da comarca de Manaus, por crimes de furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento. Ele tentava fazer com que não saísse do local, para que não fosse percebida a droga. Foi tomada providência para poder solucionar o problema. O veículo foi levado a uma borracharia, no qual, após retirar os pneus do cavalo-trator, foi constatada a droga dentro do pneu. Aproximadamente 104 quilos, distribuídos em 99 tabletes da substância conhecida como skunk, ou popularmente como a super maconha. Após ali, a voz de prisão, conduzida a Polícia Federal para demais providências cabíveis. Além disso, o homem também já foi preso por envolvimento em outro caso, que aconteceu em março deste ano, quando mais de 400 quilos de cocaína e maconha. Após a prisão, a Justiça do Amazonas concedeu-lhe liberdade provisória, com a condição de monitoração eletrônica, em 23 de março de 2024. Porém, o homem não estava utilizando o dispositivo de monitoração, que resultou na violação das condições da liberdade provisória. O motorista foi novamente preso e conduzido à delegacia da Polícia Federal de Altamira, onde foi autuado por tráfico de drogas. A polícia confirmou que a quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado em 3 milhões de reais para o crime organizado. As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos no crime.